Oi gente, tudo bom com vocês? Vocês podem ver mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer a rotina do meu primeiro dia de aula. Não é o primeiro dia de aula, mas vocês fingem que é. Hoje é dia 12 de fevereiro, é uma terça-feira. Meu quarto dia de aula. Mas é isso, gente. Espero muito, muito que vocês gostem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comentem embaixo. Curte o vídeo e se inscreve no canal. E se estiver fazendo a época, porque eu tô aqui no banheiro. A gente tá fazendo pipizinho, né? Eu começo o vídeo no banheiro. Meu Deus, eu tenho problema na cabeça. E não repara na minha cara, gente, que tá aqui toda inchada. Cheia de remelo, cheia de coisa. E é bonito quando acorda, pelo amor de Deus. Acabei de levantar da cama e já vim aqui direto pro banheiro fazer um xixi. E agora são 10h15, eu não vou me arrumar agora. Eu começo a me arrumar pra 11h30, mais ou menos. Porque eu entro meio dia e meia, eu moro um pouco longe da escola. Então eu vou andando daqui pra lá e demora um pouquinho. Mas agora eu vou tomar café e vou beciar um pouco. Mas eu vou gravando tudo pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, nem de dar aquele likezão aí. Nem de me seguir no Instagram, tá bom? Então vai acompanhando o vídeo aí. E é nóis. Gente, agora eu vou tomar um café, que é essa misteira maravilhosa. Fazer um pãozinho com queijinho, gostosinho. Gente, depois eu fui tomar um banho pra quando desse a hora. E eu não precisava tomar banho, só botava roupa. Aí depois que eu terminei de tomar banho, eu fui pro sofá ver sério. Porque ainda faltava mais ou menos uma hora e pouca pra eu começar a me arrumar. Uma hora depois... Gente, pra ir pra escola eu vou com essa blusa preta. Com essa calça. Que ele é assim. E esse tênis, que já está sujo, porque eu usei ele. Mas eu não vou limpar, porque eu tô com preguiça. São meio de dois. E eu acabei de botar a roupa, eu gosto de almoçar sem a roupa da escola, pra não ficar com muito calor. Aí eu botei, gente, o tênizinho, a calça jeans, a blusa. Ficou assim, gente. Ficou normal mesmo. Acabei de almoçar e eu vou escovar meu dente agora. Pra ver se eu passo uma maquiagem na cara. Eu não sei, mas eu acho que eu nem vou passar muita coisa. Porque, gente, tá muito calor. Tô suando muito, meu Deus do céu. Uma vez eu passo um rime e ajeito a sobrancelha. E eu espero muito que vocês gostem. Vá acompanhar e vou escovar a minha tentadura. Vou fazer minha sobrancelha aqui, que ela tá só o pó do osso. Cada vez que eu meto as giletes, né, no último pedaço, eu tô ficando sem sobrancelha. Mas maquiagem faz milagre, né. Passar alguma coisa nela e não repara minha cara também, que eu tô toda sem maquiagem, toda estranha. Mas eu vou fazer só a sobrancelha. Vou ver como mais que eu vou fazer, mas eu vou mostrando aqui. Gente, gente, eu tenho até começado a fazer essa sobrancelha aqui. Mas eu esqueci que eu não vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu vou fazer um vídeo específico pra isso. Ou seja, eu vou aparecer aqui com essa sobrancelha pronta, gente. Em vez de fazer com a sobrancelha, ele é suado, eu já tô atrasada, gente. Vou gravar aqui rapidinho pra vocês. Só pra não falar que eu não passei nada. Eu passo um pouquinho de base, assim, na esponjinha, ó. Só um tiquinho mesmo, ó, tá vendo? E vou passar assim, ó. Boto um tiquinho aqui, um tiquinho aqui, um tiquinho aqui. E vou espalhando tudo, gente. Bem pouquinho mesmo. E aí, gente, fica assim, ó. Daí muita diferença. Aí eu venho com esse blush aqui, ó. Passa aqui nas minhas maçãs. Eu vou passar o rímel aqui e já volto, porque rímel que mais demora e eu tô muito atrasada. Passa em rima, gente. Basicamente é isso. Só que eu faço é assim. Agora eu vou pegar um batomzinho só pra passar assim. Eu passo esse batom aqui, que eu não sei nem de qual marca é, mas ele já tá até seco. Só faço assim. E é só isso, gente. Não é muita coisa não. Também nos primeiros dias de aula a gente quer ir mais bonitinho, né? Mas depois a gente vai toda cagada. Passar um desodorante, né, gente? Porque ninguém mais vai se cesse e fedor na escola. Então, recomendo. Passem desodorante. Passar um perfume da minha mãe também, que ela acha que eu não sei onde tá, porque ela escondeu. Mas eu sei sim, mãe. Se você estivesse assistindo isso, me perdoa. Mas eu não gosto de fedor em entrar pra escola. Gente, eu tô indo pra escola agora. E eu vou ver se eu consigo gravar um pouco lá pra vocês. Eu tenho um pouco de vergonha, mas eu vou ver se eu consigo gravar. Duas horas depois... Eu tô gravando vlog pro canal também. Oi, eu sou mal com a amiga dela. Cheio da fome mesmo, entendeu? Naquele pique, comer uma carlinha gostosinha. É carne hoje? Não, não é mesmo. Todo mundo amassando a comida, inclusive o arofa ainda, porque eu não acho que o papai. Eu vou botar no canal, tá? Eu tô falando sério. Ai, bota lá que eu vou ficar pra morrer. Amassado! Eu vou botar no canal, hein? Eu vou botar no canal. Eu vou botar no canal. Eu vou botar no canal. E esse foi o vlog galera Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não deixa de curtir o vídeo Nem de se inscrever no canal Comenta aí embaixo se vocês querem mais tipos de vídeo como esse Comenta como foi o seu primeiro dia de aula Que eu vou querer saber porque eu sou fofoqueira Não esquece de se inscrever nem de curtir o vídeo Valeu gente, é nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho